E hoje de manhã, a Polícia Civil incinerou mais de 100 quilos de drogas em Montes Claros. O material havia sido apreendido em julho do ano passado. Segundo a polícia, a maconha, cocaína, crack, pasta base de cocaína, foram encontradas na casa de Marcel Henrique Pereira Nunes, de 26 anos, no bairro Interlagos. Na época, ele foi preso em flagrante. A incineração foi acompanhada pela delegada Talita Almeida, pelo promotor de justiça Paulo César Lima e pela representante da Vigilância Sanitária, Brenda de Laura Abreu. Ainda segundo a polícia, Marcel Henrique foi solto em novembro do ano passado e está respondendo o processo em liberdade. Eu vou te falar, está aí a turma, incinerou a droga e no momento em que incinerava a droga, todos os pássaros e urubus que passavam no céu ficou tudo doidão, tudo doidão os urubus no céu, que é fumacê, 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 fumacê.